É a Xande Beto na voz Não sou superman, mas posso ser seu man Eu julho que eu posso Vou tentar mudar, só pra te agradar Eu julho que por você eu vou mudar O que você quer de mim? Se você não quer ver o amor O que você quer de mim? Minha cama, minha casa, eu te dou O que você quer de mim? Se você não quer ver o amor O que você quer de mim? Minha cama, minha casa, eu te dou Não sou superman, mas posso ser seu meio Eu julho que eu posso Vou tentar mudar, só pra te agradar Eu julho que por você eu vou mudar O que você quer de mim? Se você não quer ver o amor O que você quer de mim? Minha cama, minha casa, eu te dou O que você quer de mim? Se você não quer ver o amor O que você quer de mim? Minha cama, minha casa, eu te dou Não sou placa e quente Não sou placa e quente, mas minha cama é quente Pegada é diferente, meu coração é seu Te dei tudo o que eu tenho, até o que eu não podia Mas isso não importa, sempre a minha rainha O que você quer de mim? Se você não quer ver o amor O que você quer de mim? Minha cama, minha casa, eu te dou O que você quer de mim? Se você não quer ver o amor O que você quer de mim? Minha cama, minha casa, eu te dou